Ainda não seguem o nosso Instagram? Procura lá, arroba bolacha cheia. Tudo sobre o Cartola FC, atualizações de times, notícias do futebol, procura lá, bolacha cheia. Fala galera, estamos chegando com mais uma rodada do Cartola FC 2018. Terminada a décima rodada, mitaram ou não mitaram? Provavelmente poucos mitaram nessa rodada. Rodada meio zicada, muitos times que a gente passou a perder o SG. Então, essa rodada foi um pouco abaixo do esperado. Fizemos a pontuação de 61,65, 61 pontos. A média dos cartoleiros foi de 57,67, uma média meio baixa. Nosso patrimônio, a gente perdeu duas cartoletas, caiu para 173,16 cartoletas. E a média dos cartoleiros está em 132 cartoletas. Nosso maior pontuador foi o Neilton, foi o nosso capitão. Fez 7,40 e foi para 14,80. E acho que a decepção da rodada foi o Lucas Paquetá, né? Pela primeira vez aí ele negativou 0,20. Muitos tinham ele como capitão. Mas faz parte, né? Bola para frente e agora vamos tentar recuperar nessa décima primeira rodada. Vamos lá então, mercado aberto. Aí o nosso time, a gente tinha aí o Matheus Fernandes, né? A gente trocou o Anselmo, faltando cinco minutos para encerrar, fechar o mercado. Porque o Anselmo não ia jogar, foi vendido. E colocamos o Matheus Fernandes e o Matheus Fernandes também não jogou. A gente tinha a zaga do Cruzeiro, né? O Cruzeiro sofreu o gol do Vasco naquela falha do Egídio. Perdemos o SG com o Dedé e com o Fábio. O Bahia também perdeu para o Paraná. Perdemos o SG com o Nino Paraíba. Balbuena aí fez 1,50. Aí o Corinthians empatou com o Santos. E o René Néuno que saiu com o SG aí. Guedes acho que não decepcionou, né? Como sempre, mito 11 pontos. Gustavo Blanco aí também fez a média dele aí 7 e pouco. E o Everton ficou um pouco abaixo. Mas agora vamos lá vender o time todo. Vamos manter o esquema 4-3-3. Vamos começar pelo goleiro. O goleiro temos ótimas opções aqui. Jailson, o Palmeiras é amplo, favorito com o Ceará. Fez 11 pontos na última. Jailson é uma grande opção. Marcelo Groi também, o Américo Mineiro vai enfrentar o Grêmio lá no Sul, né? O Grêmio é super favorito. Inclusive, está desvalorizado o Marcelo Groi. Uma boa palavra valorizar. Diego Alves aí vem se consolidando. Acho que tem a maior média aí do campeonato. Acho que até maior que a do Jailson. Tem maior que a do Jailson, Diego Alves. O Flamengo vem mantendo o SG em várias rodadas. Em frente do Paraná e em casa. Então tem grandes chances de sair com o SG também. Diego Alves, grande opção também. Mas a gente vai com o Fábio. A gente vai com o Fábio de novo. Pelo fato, o Fábio está desvalorizado. Vai enfrentar Chapecoense fora de casa. O Fábio, pelo menos, uma defesa difícil. Ele faz todo jogo. E o Cruzeiro, eu acredito que vai ser bem exigido pela Chapecoense. Está precisando vencer. Eu acredito que o Fábio vai fazer várias defesas aí. Então o nosso goleiro vai ser o Fábio do Cruzeiro. Na lateral, aparece a primeira opção Thiago Carleto. Não foi muito bem na última partida, né? Fez 1,20 aí. Vem o Atlético, vai enfrentar o São Paulo dentro de casa. O São Paulo nunca venceu o Atlético na Arena Baixada. Eu acredito que o Carleto aí possa fazer uma excelente pontuação. Além de tudo estar desvalorizado. Então o Thiago Carleto vai ser o nosso primeiro lateral. O Iago Pikachu também é uma excelente opção. Já que ele joga do meio para frente. O Sport, inclusive, é o segundo colocado. Está bem no campeonato. Mas o Iago Pikachu, mesmo sem SG, ele faz boa pontuação. E também está super desvalorizado. É uma boa para valorizar. Então o Iago Pikachu é uma boa opção. Porém, a gente não vai com ele. Devido às cartoletas, está meio curta. Bruno Cortes também é uma ótima opção. O Grêmio pega o América em casa. Deve sair com SG. Se decreir do Corinthians. O Vitória tem um ataque muito forte. Porém, o Corinthians também tem uma defesa muito forte. Então é um ataque contra a defesa. Se decreir, pode ser uma boa opção. Mas tem opções melhores. Rodinei também é uma boa opção. Como eu disse, o Flamengo deve sair com SG contra o Paraná. Nino Paraíba também. Ótima opção. Mesmo sem SG, na última rodada ele fez 5,20. René, a mesma coisa do Rodinei. Marcos Rocha aqui. Outra excelente opção. O Palmeiras vai jogar contra o Ceará. Fora de casa. Deve sair com SG. Mas vamos fazer uma aposta em outro lateral do Palmeiras. Ele está barato. Não é o Vitor Luiz. Feitou na última rodada. Feit 3,50. Ele vai jogar como meia. Deve jogar de titular. Já que o Bruno Henrique está suspenso. E o Felipe Melo também. É o Gia. Ele entrou contra o Grêmio na última partida. No finalzinho. Aí fez 5,50. Devido ao SG. No cartão ele está como lateral. Mas ele vai jogar no meio. Então a gente vai fazer uma aposta nele. Inclusive está barato. 6,39 cartoletas. Então a gente vai congelando o Palmeiras. Na zaga. Temos aí Vitor Cuesta. Vem enfrentar o Santos fora de casa. O Cuesta sempre é uma ótima opção. Grande roubador de bola. Mas a gente vai. Primeiro zagueiro com o Kahneman. O Kahneman fez 13,50 na última partida contra o Palmeiras. Sem SG. Então ele é o grande zagueiro do campeonato. Nas roubadas de bola. Não pode ficar fora do seu time. O Dedé também é uma boa opção. Aparece aí. Fez 7,90 na última. Sem SG também. Bressan. Companheiro do Kahneman. Aparece com uma boa opção. A gente vai com o Léo Duarte do Flamengo. O Flamengo aí deve sair com SG. Quando o Paraná está em ótimo. Ótimo momento no campeonato. É o líder, né? Na verdade. Então a gente vai com o Léo Duarte. Nosso meio de campo. Rodriguinho aí. 21,96 cartoletes. Coríntio enfrenta a vitória em casa. O Rodriguinho é uma boa opção. Mas o nosso primeiro meio-campista vai ser Gustavo Branco. É mito. É unanimidade. Não pode sair do time. 7,10 na última. Tem média de 10,02. Então o Gustavo Branco é o maior roubador de bola do campeonato. Não pode ficar fora do time. O segundo meio-campista vai ser o Zé Mito Rafael. O Zé Rafael a gente não colocou ele na última rodada. Tinha boatos que ele não ia jogar. Então a gente não colocou. Por favor, eu não arriscar. E o Zé jogou e fez 10,20. Então nessa rodada a gente vai com ele. O Zé Rafael vai estar no nosso time. Artur do Grêmio. Excelente opção também. Está voltando aí. Se firmando novamente. 7,20 ele fez na última. Tem uma média de 8,82. Uma excelente opção também. Porém a gente vai com meio-campista mais barata. Diego Souza também aparece como boa opção. Diego Souza ainda está fazendo gols nas últimas partidas. Coelhar do Farmengo. Fez 14 pontos na última. 14 pontos. Teve 11 roubadas de bola, se não me engano. Coelhar vem jogando muito bem pelo Farmengo. Está valorizado, porém. É uma grande opção aí. Mas nosso terceiro meio-campista vai ser um jogador aí que vai jogar em casa. Super favorito. É líder do campeonato. Diego do Farmengo. O Diego não jogou na última partida. O Paquetá não vai jogar essa rodada. Então o Diego vai ser o homem ali do Farmengo. E vai ser nosso meio-campista aí. Custando 9,16 cartoletas. Diego do Farmengo. Nosso ataque. Nosso ataque aí vamos aparecer aí com a primeira opção já de cara. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior vai jogar contra o Paraná. O Flamengo favoritíssimo aí. Então vai jogar contra o Paraná. Vinícius Júnior vai ser nosso primeiro atacante aí. Roger Guedes. Roger Guedes mito. Não tem como ficar de fora. Fez 12,50 na última. Está um pouquinho desvalorizado aí. Vai ser nosso segundo atacante. Luan. Luan fez 4,90 na última. Sofreu muita falta. É uma boa opção também contra o América Mineiro. Mas a gente não vai com ele. A gente vai com Everton pela terceira rodada consecutiva. O Everton teve aí duas pontuações baixas nas duas últimas rodadas. Mas aí vai enfrentar o América Mineiro em casa. O Grêmio precisa vencer. Porque perdeu para o Palmeiras na última. Então a gente vai com Everton do Grêmio. E o nosso técnico, né? O nosso técnico aí vai ser Maurício Barbieri do Framingo. Já que o Framingo é o principal favorito da rodada aí. E o líder do campeonato. E nosso capitão vai ser Vinícius Júnior. Vinícius Júnior do Framingo. Confirmar a escalação. Nosso time ficou assim. Espero que tenha gostado. Deixa um like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E comenta aí sua última pontuação que achou do time. E vamos... Bora imitar, né? Menos de 100 pontos e a gente não comemora essa rodada. Não, eu não quero... Tchau.